Começou meio devagar, né? O jogo de manhã é muito ruim, a gente tá acostumado a jogar à noite, treinar à noite, né? Quando o jogo de manhã tem que ter um bom aquecimento. Chegar no jogo bem aquecido, bem preparado. E a gente, não sei, a gente dormiu um pouquinho no final do jogo, acho que alçou, não sei. Mas foi um bom jogo, foi bom. Faltou? Cara, faltou mais um pouco de padrão tático. Eu tinha vontade de ganhar também, o time tava meio disperso. Mas tá bom, faltou isso, faltou um pouco de padrão tático, tanto no ataque quanto na defesa. Sorte também ou não? Não, sorte eu acho que não. Não teve nenhum chute assim que bateu na tráfico, não. Foi mais uma dispersão nossa, meio mole, nossa, na defesa. A gente tá focado, a gente sabe que todo mundo errou, a gente tá focado pra melhorar isso aí. Pô, muita emoção. Isso aí é tudo reflexo do nosso treino, né? A gente forçamos bastante. Esse time é muito mais velho que a gente. A gente é, nossa base é sub-19, a categoria 2 abaixo. Acho que isso é só reflexo do nosso treino. O que você acha que foi o ponto forte aí do Tijudo? Nosso ponto forte foi não desistir nunca. A gente tava perdendo os dois gols de diferença, três. Abrimos uma distância de dois gols, depois tomamos esses dois gols de diferença de novo. E não desistimos até o final. Fomos pra prorrogação, tava todo mundo cansado. Mas é isso. Conseguimos. A equipe entendeu bem o esquema tático que nós montamos ali contra o Flamengo. E nos arriscamos um pouco em alguns chutes e a gol deles. Mas era o objetivo. Arriscar o chute deles e sair no erro. E levamos o jogo assim até o final e até a prorrogação. Qual foi o ponto forte? O ponto forte foi a disciplina tática. Não saiu do esquema em nenhum momento do jogo. E você achou que faltou alguma coisa? Faltou o banco. Três jogadores com período de vestibular, com provas. Impossível ele estar no banco.